Boa tarde, eu sou o Thiago Avelino, vou falar um pouquinho da minha história de desenvolvedor de software, o que eu fiz, o que eu venho fazendo, o que eu acho de desenvolvimento de software. Hoje eu sou CTO, praticamente eu não desenvolvo, mas já brinquei bastante aí sobre com esse negócio de desenvolver. Bom, ali está meu Twitter, para quem quiser meu contato. Hoje eu sou CTO da Nouvell, é uma empresa que trabalha com inteligência artificial, a gente é de São Paulo. O time de desenvolvimento é todo remoto, então sou CTO também da LevePay. A LevePay é uma JV, uma Joy Venture entre banco rendimento, que é um banco de câmbio, e a Nouvell. Bom, antes, como eu vou falar na minha história, eu acho legal falar um pouquinho como eu comecei, quem me incentivou, quem me colocou nessa área. Bom, eu era muito moleque, minha mãe descobriu um cursinho lá de montagem e manutenção, e ela falou, vai fazer isso aí, você pode gostar, você não sai desse negócio de computador. Na real, eu brincava lá de IRC, eu era um dos administradores de uma rede de IRC, acabei fazendo outra e, bom, fui fazer aquele cursinho de montagem e manutenção, sem intenção nenhuma de fazer, eu não gostava daquilo, eu achava que não gostava e, realmente, montagem e manutenção eu não gosto. E, bom, a escola que eu fiz lá, era uma escola de bairro, achou interessante, né, eu acho, eu fazendo o que eu estava fazendo lá dentro. Eu falei, ah, você não quer vir fazer estágio aqui dentro para dar curso de Word, Excel? Aqui é um negócio básico, né, de informática. E, bom, eu nunca fiz isso, né, eu nunca fiz esses cursos, mas, se você acha que eu sou capaz, vamos lá. Só para me entender, quem é desenvolvedor, desenvolvedora? Levanta a mão. Pô, legal, bacana. Bom, eu estou lá e sexta-feira era um dia livre para a escola e tinha muito senhor na escola. E, puta, era um puta desafio para mim conseguir ajudar eles, porque eles nem conseguiam mexer o mouse e era um negócio que me estressava, mas, puta, quando ele conseguia me motivava caramba, sabe? E foi passando o tempo, foi passando, até que essa escola lançou um curso de HTML, né. Ah, era um curso que chamava, eu acho que Web Design, né, você aprendia Photoshop, na real era CorelDRAW. Aprendia CorelDRAW, aprendia HTML e eu falei, putz, eu não gosto desse negócio de imagem, não, mas esse negócio de escrever esse tipo de código aqui, essa linguagem de marcação é muito legal. Eu consigo, puta, tirar a ideia que eu tenho de dentro da cabeça e colocar esse negócio na tela. E foi assim que eu comecei, com o incentivo da minha mãe e chegou um dia que eu cheguei para ela, puta, eu estava descendo para a escola, sei lá para onde eu estava indo com ela, eu falei, puta, mãe, esse negócio não é para mim. Eu cansei desse negócio de informática, eu não quero mais. Ela virou para mim e falou, putz, mas o que você vai fazer? Ah, não sei, mãe, eu não quero mais isso. Bom, depois desse dia, eu fui lá, pedi demissão, entre aspas, que eu não era funcionário, né, da escolinha de informática e tal, e fui trabalhar durante uma semana num restaurante. Na real, eu era entregador de Marmitex, né, e antes de começar a entregar o Marmitex, antes do meio-dia, vamos dizer, eu cortava cebola e tomate. Cara, no primeiro dia, no final do primeiro dia, eu falei, puta, eu não aguento isso. Ando para caramba, entrego o Marmitex e não estou aguentando mais esse negócio. Bom, uns amigos trabalhavam na área de suporte, acabou me indicando para uma empresa, que era, puta, é que eu sou de São Paulo, então, uma hora de trânsito é normal, sabe, é uma distância normal. Mas, eu era muito moleque e meu pai me levou nessa entrevista de emprego e tal, e a pergunta que o cara fez para mim foi, puta, você está afim, não está? Praticamente, eu acho que estava certo aqui o negócio para mim entrar na área de suporte. E... Bom, a pergunta que eu fiz, eu falei, puta, aqui é muito legal, eu acho que eu vou conseguir trabalhar aqui, mas o que me interessa é a sala do lado. Aí ele não entendeu, eu falei, não, eu quero programar. Ah, mas você sabe programar? Sei, sei nada, eu não sabia fazer nada. Ah, mas o que você sabe? Puta, tinha um vizinho meu que mexia com ASP, ele aprendeu na escola aquilo, ASP 3. E eu falei, puta, eu sei ASP e PHP. PHP eu escutei em algum lugar, não sei de onde eu tirei aquilo. Não sabia nenhum dos dois. Bom, eu dei a cara a tapa e passei um tempo que foi super bom para mim dentro da empresa, na área de suporte, para entender o que eu iria desenvolver, que eu não sabia desenvolver nada. E, bom, surgiu uma vaga, na real, eu cavei uma vaga que vamos desenvolver um sistema de ticket, a gente não tem e tal, não sei o quê. E o cara falou, ah, vai lá e desenvolve, faz em PHP. E agora, né? Onde eu começo? Bom, Google, eu não lembro se tinha Stack Overflow, mas hoje é o Stack Overflow, mas na época o Google ajudou pra caramba, sabe? Como fazer alguma coisa em PHP. Eu fui lá, fiz em PHP, só que era, puta, acessei uma página, seleciono o banco todo, cosme na tela, eu tenho que filtrar alguma coisa? If no código e vamos lá. Bom, eu fiz acontecer. Eu não sei se aquilo rodou, eu acabei saindo da empresa. Mas foi assim que começou até eu começar frequentar evento, né? Eu não lembro como eu cheguei no primeiro evento. Eu sei que eu fui em um evento em 2006, se eu não me engano. E conheci um amigo que, puta, vai muito em Campos Party, chamado Linux Man, e ele me apresentou um negócio chamado Linux, que, puta, o que é isso? Mas como funciona e tal? Assim que começou a eu me envolver com o pessoal de software livre. Eu conhecendo aquele ambiente, aquele negócio, que, puta, um queria ajudar o outro. E eu falei, puta, esse negócio tá divertido, sabe? Na real, um querendo ajudar o outro, não. Eu querendo ajuda, né? Era isso que eu tava lá, sugando o máximo pra aprender. Bom, assim eu conheci software livre. Isso daí já era mais ou menos 2008. Comecei em alguns eventos, né, de software livre, comecei a ajudar algumas comunidades. A comunidade do Ubuntu, por exemplo, que era uma distribuição que eu usava. Até que, e nessa época, eu tava trabalhando com infra, né? Com, praticamente, programando em Bash. E, pô, é legal isso, mas o prazer que eu tinha de fazer acontecer um software, eu não tinha mais. Então, eu acabei encontrando, na real, surgiu um termo aí chamado open source. Eu falei, puta, o que que é isso, né? Deixa eu entender, deixa eu ficar curioso, né, pra tentar entender. Bom, eu acabei caindo no... Na parte de open source, entendi o que que era aquilo, entendi a diferença entre software livre e open source, que gera algumas brigas de vez em quando. Mas, eu sou programador. Então, o tesão por manter um código aberto é o que me motiva hoje a acordar e fazer o que eu faço hoje como o sócio da empresa que eu sou. Então, assim que eu conheci isso, eu falei, puta, contribuir com um código é muito legal. Quando eu tava na comunidade de software livre, envolvido com algumas comunidades, o que eu fazia era evangelizar. Puta, eu uso o software dessa forma. Quer que eu instalo o Linux pra você? Que nem na Campus Party Brasil tem um pessoal que faz install fast, né? Você leva lá sua máquina, ele vai instalar o Linux, a distribuição que você quiser. Só que, putz, eu não tinha aquele prazer de sentar e programar. E quando eu comecei esse negócio de open source, que existe uma comunidade por trás, existe pessoas, uma querendo ajudar a outra, que foi o que eu achei legal lá do pessoal de software livre, eu falei, puta, isso aqui é muito legal. Bom, nessa época eu não programava em PHP, na real eu programei muito pouco PHP, praticamente foi aquele sistema que eu fiz lá, que nem foi um sistema, eu acho. Então, a linguagem que realmente eu comecei a programar foi Perl. E depois eu aprendi Python, aprendi Go. Bom, aí eu comecei a navegar em outras linguagens. Bom, a primeira coisa que eu acho importante deixar claro, o que realmente me ajudou foi pessoas, cara. Então, se você não conhece a pessoa que está do seu lado, vira, pergunta o nome, entenda o que ela faz, sabe? Se não fosse a comunidade, puta, tenho certeza que eu estaria lá na cozinha ainda se eu estivesse lá, né? Então, conheça pessoas, faz network, é extremamente importante que essas pessoas que estão do seu lado, pode ser que futuramente te ajudem. Então, puta, conhecer pessoa é extremamente importante aí na nossa área. E lembrando que é uma área pequena, né? Então, puta, o pessoal de São Paulo conhece o pessoal daqui. Em São Paulo, esse final de semana está rolando a PG Conf. É um evento de Postgres. Quarta-feira? Quinta-feira. Quinta-feira aqui estava rolando o PGDI. Na sexta-feira, o pessoal daqui foi para São Paulo para esse evento de Postgres lá. Então, o porquê? Porque todo mundo se fala, cara. Quando você começa a trabalhar com a tecnologia, vai ter uma comunidade, mesmo sendo Microsoft, não importa a tecnologia, vai ter uma comunidade que vai fomentar aquilo que eles usam. Alguns agem como religião, mas, cara, tenta abstrair esse negócio de Ah, eu programo só em PHP. Não, você é programador. Se amanhã você pegar um projeto em ASP, você vai fazer acontecer. Pode ser que você não goste. Isso é normal. Bom, mas voltando... Começando aí a parte de carreira, para mim, quando eu era mais moleque, né? Que eu sou super novo, era uma escada. Eu vou começar lá como estagiário, depois eu viro um desenvolvedor júnior, depois eu sou um pleno, depois eu sou um sênior, depois eu sou, sei lá que nome vem aí, depois disso, depois eu vou virar gerente do time, eu vou virar um team lead, né? Um líder do time, até que eu vou chegar no cargo de gerência, que aí eu vou ganhar aquela fortuna de dinheiro, só que eu posso ser infeliz. Então, isso daqui foi uma das coisas que eu tinha muito na cabeça, até começar a ir palestrar fora do Brasil, e conhecer realmente como funciona uma grande empresa, né? Bom, seguindo aquele meu pensamento, eu ia fazer parte da engrenagem, né? Então, eu vou entrar lá naquela máquina, que moe carne, e vou sair no final um gerente. E, na real, o mercado, o mercado de trabalho nos força isso, né? Você ser um bom desenvolvedor, a parte de gestão da empresa, a tendência dele te puxar para a área de gestão, é extremamente grande, porque você é um bom desenvolvedor. Mas isso não quer dizer que você vai ser um bom gerente. Então, você pode pegar um bom desenvolvedor e transformar ele em um mau gestor. Isso é extremamente comum acontecer. Hoje, na Nouveau, a gente está com 13 ou 14 desenvolvedores, alguma coisa nesse sentido. E todo mundo é remoto. Só que o meu time, ele não quer ser gerente. Ele quer ser desenvolvedor. Ele acorda de manhã com o prazer de sentar e programar. Lógico, tem team lead, tem pessoas que um vai ajudar o outro ali e fazer acontecer, mas eles não querem ser gestor. Então, eles querem evoluir tecnicamente. Isso é possível dentro da carreira de software? Sim. Apesar que o mercado tenta te empurrar para a área de gestão, mas é possível você seguir, ganhar bem quanto um gerente ou até mais, depende da posição que você está, sendo desenvolvedor, tendo responsabilidade em cima daquilo, mas é possível. Bom, a primeira vez que eu saí do Brasil, eu acabei indo para os Estados Unidos e comecei a visitar algumas empresas. Eu tinha amigos que trabalhavam na Red Hat, trabalhava na Canônica, ou trabalha, sei lá, no GitHub, trabalha em vários lugares. E eu entrei lá na Red Hat e, puta, tinha um senhor no meio de uma galera, assim, e o cara programando, né? Eu virei para o meu conhecido e falei, puta, o que aquele gerente está fazendo ali no meio? Era um senhor, tinha cabelo branco, sabe? Ele falou, que gerente, cara? Eu falei, aquele senhor ali. Ele falou, não, ele é desenvolvedor. Nossa, eu surtei na hora. Eu, tipo, deu deadlock no meu cérebro. Eu falei, não é possível, cara. O cara tem cabelo branco. Ele falou, mas qual o problema, né? Isso não fez sentido para mim. Bom, ele me explicou que dentro da Red Hat lá, foi a primeira vez que eu escutei falar nesse termo, existe um plano de carreira em Y, né? Mais para frente, eu vou falar um pouquinho mais. Só que, quando eu escutei que aquele senhor era desenvolvedor e não gerente, eu falei, puta, não é possível. Tudo que eu imaginei até hoje, que é aquela escadinha que você vai subindo, vai conquistando o degrau, puta, no meio do caminho eu posso não ter degrau. E aí? Bom, depois de refletir muito, eu resolvi mudar o meu mundo, né? Não adianta eu querer abraçar o mundo, que eu não vou conseguir. E eu preciso, primeiramente, mudar o meu mundo para depois conseguir mudar qualquer coisa. Eu aceitei que aquela posição também existe. Eu não preciso ser um gestor para ganhar, sei lá, quantos de mil por mês, para, entre aspas, ser respeitado. Eu não preciso ter aquele status no LinkedIn, na carteira, enfim, aonde for. E eu posso continuar sendo desenvolvedor. Bom, então, pensando, pensando, voltando aí na minha carreira, depois de sair daquela empresa que eu escrevi software em PHP, que não era um software, eu acabei indo para uma agência trabalhar com o Perl. Alguém conhece o Perl? Tá, legal. Puta, é uma linguagem que, se eu escrever, amanhã eu não vou entender. Puta, é um negócio bem ruim, assim. Eu não consigo... Existe muitos programadores que programam nisso aí, principalmente quem trabalha com um servidor de e-mail. Ele processa muito bem texto. Eu acho que essa é a definição aí. Mas eu fui trabalhar com o Perl e essa realmente foi a linguagem que eu aprendi e, na época, eu defendia como religião, sabe? E até conhecer outras tecnologias e falar, puta, beleza, Perl eu uso para isso daqui, Python eu vou usar para esse outro problema. E de lá para cá, como eu já conhecia esse pessoal de open source, eu comecei a contribuir com o código. Só que eu tinha apego com o código, né? Puta, eu vou abrir meu código para outra pessoa ver? Eu consumir de outra pessoa, beleza. Mas eu pegar meu código, que eu desenvolvi com tanto carinho e mandar para um software, o cara vai pegar aquilo e vai reclamar ainda que eu estou mandando o código? Opa, pera lá, que não é bem por aí. Então, eu passei por algumas empresas, dentre elas tem o Twitter, eu trabalhei dentro do time do Twitter, trabalhei dentro... Quem conhece a linguagem Go? Levanta a mão. Tá, legal. Eu trabalhei dentro do... Desenvolvendo o core da linguagem Go, boa parte eu desenvolvi, isso vestindo a camisa do Google. E... E, puta, passei por algumas empresas que eu julgo ser legais, só que eu não conseguia me enxergar dentro dessa empresa. O por quê? Porque eu era mais um ali dentro da corporação. Então, não era o Avelino que está executando, não é o Avelino que está fazendo. E sim, o Twitter que fez o melhor algoritmo de recomendação de propaganda. Puta, legal, mas... E aí? O que eu ganho? O salário é no final do mês e sei lá quantas horas dentro do escritório até aquilo acontecer. E quando eu comecei a ler sobre empreender, sobre o que era isso e tal, eu falei, puta, eu vou fazer a minha empresa. Chega desse negócio de trabalhar para os outros, que eu não consigo, entre aspas, trabalhar para os outros, né? Eu não consigo trabalhar para o meu chefe, mas eu tenho 30 clientes que é pior que o meu chefe. Mas, beleza. Então, eu comecei a seguir essa vida de empreender e logo quando eu abri a primeira empresa, eu fiz acontecer, eu comecei a ter um movimento de caixa, chegou um momento que teve uma queda, né, de mercado do que eu atuava e minha esposa chegou e falou, eu estou grávida. Eu falei, nossa, e agora? Bom, para mim, assim que ela deu a notícia, para mim ia nascer amanhã, né? Não tinha os nove meses de gravidez e tal. Então, o meu chão abriu e eu falei, puta, e agora? O que eu vou colocar para esse moleque que vai chegar a comer, sabe? Bom, enfim, as coisas se dão um jeito, a gente foi lá, resolveu, abri outras empresas, quebrou algumas e hoje eu estou na Nuveu aí, faz, sei lá, a gente abriu em 2015, é super nova. E eu não faço, eu não fazia o que eu gosto, sabe? Que é sentar e programar. E, bom, como é minha, eu posso ir lá e criar uma área nova e falar, agora eu vou fazer isso. Ah, mas não tem, é minha, eu faço o que eu quiser nesse negócio. Então, hoje eu estou nesse momento de transição de área gestão, porque é necessário, dentro de uma carreira de empreender, voltando para uma área técnica. Então, não é porque eu fui para a área de gestão eu não posso voltar para a área técnica. Puta, eu não gostei disso, cara. Então, a gente só vai saber se gosta experimentando. eu vou fazer a faculdade de sistema de informação. No meio do caminho, eu percebi que eu não gosto. Cara, para que você vai terminar isso? Faz outro curso, sabe? É difícil você justificar seus pais, mas, puta, é importante pensar em você também, principalmente a gente muito moleque, né? Bom, aí voltando em carreira em Y, alguém já escutou falar isso? Tá, legal. Carreira em Y, não necessariamente você precisa subir aquela escadinha, né? Então, vai chegar um determinado momento da sua carreira, sei lá, vamos dar um nome, você vier um desenvolvedor sênior, só que você não quer ir para uma área de gestão. Você consegue se especializar dentro da empresa, em alguma tecnologia que você trabalha, para continuar sendo técnico. Quem usa muito isso é a empresa de fora do Brasil, porque você tem o cara super fera na tecnologia X, e quando tiver algum problema, esse cara que vai vir atuar com o seu time. Então, você não precisa ser um gestor para ganhar bem, sei lá, eu quero ganhar 10 mil reais, estou chutando o número aqui, quero ganhar 10 mil reais, eu preciso ser um gestor para isso? Não, você pode ser um programador, cara. E você não precisa lidar com o que eu chamo de burocracia, de ficar lidando com pessoas, e você está na sua, entre aspas, zona de conforto ali, no que você quer, no que você pensa para o seu futuro, né? Com isso, foi aí que surgiu a parte de MBA, que não existe só MBA na parte de gestão. Então, você pega um cara que é bom em alguma coisa, e ele está afim de voltar para a academia, de continuar na academia, e você faz ele aprender mais sobre aquele assunto. Então, não é um negócio que as empresas tirou da cabeça, isso daí veio da academia, principalmente para a área de pesquisa, que você, eu estou estudando visão computacional, que é um assunto extremamente fora da casinha aí, né? E você vai fazer um MBA, porque você gosta, você vai fazer um MBA para se especializar ainda mais naquela parte de visão computacional. Por que eu estou citando visão computacional? Dentro da Nuveu, a gente trabalha com inteligência artificial para extração de dado de documento. Puta, que trabalho de bosta. Então, quando a gente tem que contratar um programador para a área de visão computacional, geralmente o cara está estudando, a menina está estudando na academia, visão computacional para robô, para o robô não bater na cadeira, para o robô tomar atitude sozinha, e eu pego ele lá da academia e falo, ó, vem para cá, extrai informação de documento. Puta, que trabalho chato, sabe? Mas, faz parte do negócio, que a gente ganha dinheiro com isso, né? A empresa vive por causa disso. Então, assim que surgiu a parte de NBA. Bom, como eu comentei, para ganhar mais salário, ter um salário maior e, puta, você ter sua família, a gente não é mais criança, a gente precisa de dinheiro para ter família, para pagar nossas coisas, a gente sempre quer ganhar mais. Então, você não precisa ser um gerente para ganhar rios de dinheiro, você pode continuar sendo desenvolvedor. se você quiser. Então, não é porque eu estou falando que eu gosto de ser desenvolvedor, que você tem que ser. Na real, quem tem que saber para o caminho que você quer seguir, puta, é você, cara. Vai lá, reflete, medita, sei lá, faz alguma coisa e tenta entender o que você quer. Mas, será que funciona a carreira em Y, né? Bom, das empresas que eu passei e das empresas que, da empresa que eu tenho hoje, porque as outras foi mais eu e mais três pessoas fazendo acontecer. Eu nunca tive uma empresa que teve mais que cinco funcionários, né? Tirando a Nuvel e a LevePay que a gente tem agora. Tem funcionado. O porquê tem funcionado? Porque nem sempre aquele desenvolvedor quer ser gestor. E sim, ele quer continuar lidando com o código. Porque entender pessoas não é fácil. Cada pessoa tem um jeito. Eu não sei quem namora, quem é casado. Cara, tem aquele momento que você vai brigar com a sua esposa ou com o seu marido. E amanhã você vai dormir junto com ela de novo. Não tem o que fazer, cara. Lógico, a primeira noite você vai dormir de bunda virada um para o outro. Mas, puta, depois vai se resolver, sabe? A gente é adulto, a gente vai sentar e conversar. Eu não lembro o que é isso. Uma outra coisa é que a gente é muito bom em arrumar desculpa, né? Ficar na zona de conforto é extremamente fácil. Então, puta, mas eu estou no Brasil. Quem que... Eu quero continuar sendo desenvolvedor. Quem que... Quem que segue esse negócio de carreira em Y aqui no Brasil? Aqui em Porto Velho? Puta, eu não sei te responder. Mas não se prende no mercado local. Um exemplo lá no V. Eu trabalho com todo desenvolvedor remoto. A gente tem gente de Florianópolis, gente de São Paulo que não vai para o escritório. Tem pessoas de BH, tem pessoas de São Luís, tem pessoas de Recife. Puta, a gente tem pessoas de fora do Brasil, tem pessoas de todos os lugares. Ah, mas que empresa contrata remoto? Cara, se envolve na comunidade. Você gosta de Python? Se envolve na comunidade de Python. Você vai ver que tem uma porrada de pessoa que vive essa vida de trabalho remoto. Então, o que eu falei, olha para o lado, pergunta o nome da pessoa, entende o que ela faz. Pode ser que ela trabalhe remoto. E se você não achar, a gente está contratando. Vamos sentar, vamos conversar. Não tem problema. Então, tenta sair da sua zona de conforto e para de arrumar desculpa para você, cara. A dica que eu dou é dar o primeiro passo. O próximo vem em seguida, sabe? Então, tenta mudar o seu mundo. mas carreira em Y não funciona. Para mim, está funcionando, mas pode ser que para alguma empresa, se você é um empresário, tem uma empresa, você pode julgar que isso não funciona. Então, é testar. Tenta colocar dentro do seu negócio, vê se funciona. Eu digo que empreender é risco, né? Não existe você empreender sem risco. Você vai colocar um dinheiro, futuramente, você quer tirar aquele dinheiro de volta. Eu acho que ninguém é maluco de ir lá e rasgar dinheiro, né? Então, é um investimento que você vai fazer dentro da sua empresa ou dentro da empresa que você trabalha propondo isso, jogando a real que você não quer ir para uma área de gestão e sim você quer continuar em uma área técnica ou até mesmo buscando outra oportunidade, né? Bom, a gente não consegue mudar tudo. Pode ser que você não entenda isso hoje, mas, sei lá, quando você for um desenvolvedor lá na frente, espero que você lembre disso. Que a gente não consegue mudar tudo, lidar com pessoa não é fácil e quem vai tomar a decisão do que a empresa vai seguir geralmente vai ser o diretor, gerente, enfim, dá o nome que você quiser para essa figura, o líder, mas tenta mudar você, sabe? Você enxergar as coisas um pouquinho diferente. sobre open source, que foi um tópico que eu citei lá na frente, né? Se você já contribui ou pense em contribuir com open source, a primeira dica que eu dou é esteja disposto a receber não. não é porque você implementou aquela feature dentro do software que essa feature vai ser aceita. Pode ser que você passou um ano fazendo isso, mas se você passou um ano na caverna e mandar esse código, ninguém te conhece, ninguém sabe qual é a sua intenção com o software que você está contribuindo, ou seja, software livre ou open source é mantido por pessoas, lidar com pessoas não é fácil. então o se comunicar é extremamente importante quando você está brincando ou contribuindo com algum software open source. Você conseguir expor sua ideia para fora é mais valioso do que você escrever um código. O código, eu digo para o time lá que trabalha com a gente que o código é o meio para a gente chegar em algum lugar e não o final. apesar de eu gostar e estou voltando para a área de escrever código, mas eu sei que o código é um meio para mim automatizar um problema que meu cliente tem e que na real nem é um problema porque ele já trabalha daquela forma. Eu estou fazendo ele economizar dinheiro e pagar para mim, mas eu sei que esse código que a gente está desenvolvendo se eu tirar do cliente ele continua funcionando, ele não vai quebrar por causa de mim. então em qualquer software o código é um meio para a gente chegar em algum lugar. Ah, eu uso o Blender, o Blender é escrito em código e não sei o que. Sim, mas o Blender ele é escrito em C, em C++, sei lá em o que que é escrito aquilo, mas é para você editar vídeo, que dá para editar vídeo, é para você fazer animação 3D e não para você escrever código. Então ele tem um propósito no final, isso qualquer software. e novamente, esteja disposto a receber não. Pode ser que você implementou da melhor forma que você acha, que passou sei lá quantas noites e vai chegar um cara e vai falar ó, isso não está legal. E pensa que do outro lado tem uma pessoa, você não sabe como ela acordou de manhã. Então ela pode chegar e falar ó, isso aqui está uma bosta. Pô, existe outras formas de falar a mesma coisa, sabe? Pô, não está legal, você poderia fazer dessa outra forma. mas não é porque eu faço dessa forma de ajudar, tentar trazer a pessoa para próximo que o cara do meu lado vai fazer. Então, puta, se você realmente quer contribuir como open source, eu vou estar aí hoje e amanhã, vamos sentar, vamos bater um papo. Eu posso tentar ajudar, não quer dizer que eu vou conseguir, mas pessoas é uma coisa bem complicada. trabalho remoto, né? Esse negócio funciona? Cara, quando eu vou contratar desenvolvedor lá na Nouvelle, uma das coisas que eu falo é que a gente contrata para trabalho remoto e não home office. Para mim, não importa se o cara está dentro da casa dele ou se ele está na lua. Ele entregando o que a gente combinou, puta, o combinado não sai caro. Se eu combinei uma coisa com uma pessoa, eu vou cumprir aquele negócio. Então, o trabalho remoto funciona principalmente para nós, que tem uma um stack de tecnologia um pouco complicada de achar profissional. A gente usa Go. Hoje tem pouquíssimas pessoas que programam em Go no dia a dia. Pode ser que tem pessoas que brincam com aquilo ou acham legal, mas programar no dia a dia, principalmente no Brasil, tem pouca empresa que usa, tem poucas pessoas que conhecem. e principalmente a minha área voltada para a academia que é a visão computacional e inteligência artificial. Você falar que sabe inteligência artificial por usar a API do Watson, usar a API do Google, pode ser que você não saiba. Você sabe usar aquela API, sabe como que ela funciona e foi um puta trabalho para você aprender. Mas, o que a gente usa lá é desenvolvido em house. se eu focasse o meu nicho só para contratar em São Paulo, eu teria uma pessoa que nem de São Paulo é, é de São Carlos, que é da USP de São Carlos. Então, eu teria que pagar para ela mudar para São Paulo. Ela está disposta a mudar? Hoje eu sei que não. Por quê? Porque os pais dela moram lá, ela tem a vida dela lá, ela tem apartamento lá. e, então, o trabalho remoto para a gente foi a melhor forma de conseguir escalar entre aspas o time. Pô, eu vou contratar um melhor profissional daquela área que eu preciso indiferente de onde está. Ah, mas tem o fuso horário. Tudo bem, ele tem a definição lá dele do que é para ser feito, como vai ser entregue e a gente tenta trabalhar assíncrona. A pessoa que está fazendo não precisa depender de ninguém, mas lógico, usando o bom senso a gente tenta passar pelo menos X horas do time, a gente usa squad, um time autocomposto que tem front-end, back-end, o cara de visão computacional, a pessoa de machine learning. Então, esse time tenta passar pelo menos, sei lá, eu estou chutando o número quatro horas junto. Por quê? Porque pode ser que ele tenha que interagir com alguém do time, mas isso é combinado entre o time. Se ele acha melhor trabalhar durante a madrugada e me entregar naquela data que a gente combinou, puta, voa lá, segue a vida aí, para mim não tem problema. Então, eu costumo dizer muito que trabalho remoto é diferente de home office. Tem empresa que vai te, ah, eu deixo você, você pode trabalhar home office, mas se você fizer uma viagem, opa, espera lá, você não está trabalhando. Não, eu estou trabalhando, eu estou te entregando, sabe? dentro da Nuveu a gente negocia e entrega e não, puta, eu te entrego dia 10. Beleza, dia 10 você vai entregar. Se você levou uma hora para fazer aquilo e passou 20 dias sem fazer nada ou contratou um indiano para você fazer para você, beleza, você entregou, cara. Lógico, tem qualidade de código, tem interação com o time que você vai ter que fazer, o indiano não vai conseguir fazer para você. então, é uma negociação. E principalmente, quem está buscando emprego busca ser entrevistado pela empresa. Eu não gosto de entrevistar funcionário, eu gosto que ele me entreviste, porque no final, ele que vai ter que me aguentar. Eu ou a empresa, eu não estou colocando a figura do Aveline em si, ele vai ter que aguentar a Nuveu, porque nenhuma empresa é perfeita. a Nuveu também tem problema, o Google também tem problema, o Twitter também tem problema. Então, nenhuma empresa é perfeita. Então, entenda o cenário que você vai entrar. Você vai passar oito horas do seu dia dentro daquilo. Eu passo hoje mais tempo dentro da empresa ou dentro do meu escritório ou lá dentro de casa do que com minha esposa, cara. Porque minha esposa sai para trabalhar e a gente se vê, sei lá, quatro horas por dia e a gente dorme junto um de bunda para o outro porque a gente está brigado. Então, eu passo mais tempo com o time, com a empresa que eu tenho ou a empresa que eu trabalho do que com a minha esposa. Então, isso eu acredito que com o tempo vocês começam a perceber que o que vale é ser o ambiente de trabalho, sabe? Como que é o meu ambiente de trabalho? Tem mulher trabalhando no meu ambiente? Puta, não tem. Por que que não tem? Será que a empresa é machista para não contratar uma mulher? Não, cara. Entende onde você está. Tenta acolher feedback. Conversa com as pessoas. Entra lá no LinkedIn dela. Adiciona a pessoa que trabalha lá dentro. Tenta entender. Se envolve onde essas pessoas participam, sabe? O que eu comentei sobre comunidade, então, é você que tem que entrevistar a empresa. Lógico, você precisa do emprego, né? A gente precisa de emprego, mas principalmente na área de tecnologia tem uma porrada. Então, quem precisa de você, na real, é a empresa. Eu digo que dentro da Nouveau, se amanhã esse negócio que a gente chama de Nouveau quebrar, eu vou ter outra ideia maluca e o capital intelectual que é o time vai conseguir entregar essa ideia maluca que eu tive. Então, o que eu tenho hoje de valioso dentro da empresa é capital intelectual, ou seja, o funcionário. Não é o que a gente criou de código, não é nada disso. Eu tenho funcionário que eu sei que eu posso contar com ele e não é aquele cara que eu vou passar uma tarefa, pula do prédio, ele vai sair e pular. Não, eu quero que ele me questione. Caramba, Avelino, por que você quer que eu pulo do prédio? Então, as pessoas, eles vivem o negócio, sabe? Eles tentam ajudar a empresa evoluir e não ela estagnar onde está, que é pegar a tarefa, entregar e, ó, entreguei. Ah, mas estava errado, não era o que o cliente queria. Ah, mas você escreveu assim. Tudo bem, mas me questiona, não é porque eu estou mandando você pular do prédio, você vai pular, pô. vamos pensar no negócio também. Bom, é isso aí, se alguém tiver alguma pergunta. Você leva o microfone lá? Boa noite. Boa noite. Eu queria saber a diferença do programador e do desenvolvedor, das suas palavras, eu sei que tem a diferença. Bom, cara, eu não conheço o programa para empreendedor, cara, é do Sebrae, né? A diferença entre programador e a diferença entre desenvolvedor. Tá. Bom, eu costumo dizer programador para tudo, cara. Então, existe alguma diferença? Filosoficamente, sim. Tem um pessoal que fala que quer contratar desenvolvedor e não programador. No final, o que eu vou colocar naquele papel que eu estou preenchendo do hotel, eu sou a profissão, não é empresário, é programador. Então, eu desenvolvo software, eu faço programa. Então, eu sou programador, cara. Ah, o desenvolvedor também faz programa? Sim, ele faz programa, cara. Então, eu não vejo diferença, para mim é a mesma coisa. Tem um pessoal que fala, ah, o programador, ele pega especificação e segue. Tem desenvolvedor que também faz isso. Então, puta, eu não consigo enxergar a diferença. A gente pode, se você ver, vamos sentar, vamos discutir, vamos chegar num consenso. Ou sai na mesma, sabe? E a gente se conheceu. Valeu. Mais alguma pergunta? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, então. O que você acha, qual é a tua opinião, por exemplo, das empresas que seguem mesmo essa metodologia, por exemplo, do cara entrar, ser programador júnior, programador pleno, sênior, e o cara está lá, e ele é mais ou menos esse que você falou, não se sente muito bem, essa evolução. Qual é a dica que você dá para essa pessoa? Que ela tem toda essa estrutura, porque a empresa coloca essa estrutura, não tem boca. Você acaba entrando numa empresa que ela vai te colocar essa estrutura, né? Sim. A maioria é assim, cara, infelizmente. Na real, isso daí que eu trouxe para dentro da Nouveau é o que eu vi do lado de fora. Então, eu sou um desenvolvedor que hoje estou empreendendo, né? Pode ser que amanhã eu estou trabalhando para alguém porque eu tenho que pagar a conta no final do mês. O boleto continua chegando. E eu tentei fazer o que eu gostaria para mim dentro da minha empresa. Bom, para você tentar mudar esse ambiente, se for uma empresa grande, esquece, cara. A gente é uma pessoa, não tem o que fazer. E o cara vê que aquilo funciona, porque é uma empresa, já está, não sei quantos anos, e está funcionando para ele. ou você tentar buscar outra oportunidade ou, puta, eu estou feliz ganhando esse X e não quero subir, sabe? Então, o que eu trouxe para dentro da Nouveau foi um processo de RH, cara. Eu pensar no meu funcionário que ele tem que estar feliz porque se ele não estiver feliz, ele não vai entregar. Ele não vai render como renderia. E eu nem estou falando render, que é aquele negócio de vestir a camisa, sabe? Trabalhar sei lá quantas horas. E sim, vestir a camisa para mim, que eu falo para o pessoal é, você tem que saber o momento de parar. Você tem família, você tem uma esposa, você tem um filho, você tem um cachorro, você tem sua vida, sabe? Então, coloca limite para você. Porque se você for, ah, hoje eu vou virar à noite, amanhã eu vou virar à noite, cara, amanhã você vai pedir demissão. Então, tenta colocar limite e tem empresa que vai querer que você continue e até estourar. Enfim. Boa noite. Boa noite, cara. Eu sou professor universitário, curso de sistemas de informação. Legal. E eu queria saber, hoje, você, no outro lado, como empreendedor, o que você sente mais dificuldade ou qual seria o conselho que você daria para os programadores, para o pessoal que está se formando agora ou talvez até para o enfoque da formação acadêmica, o que você acha que está faltando ou alguma coisa que você vê no mercado que teria essa necessidade de se complementar hoje para a gente ter, por exemplo, um programador melhor ou alguma coisa que você tem sentido carência? Sim. Eu vou falar de assunto, um assunto recente que eu peguei aí. Na real, eu estava precisando contratar um arquiteto de software, na real, um engenheiro de software e todo mundo que eu entrevistei, todo mundo mesmo, cara. Quando eu falei, ah, no teste, é remoto, eu não estou com o cara do meu lado. Eu falei, que algoritmo você sabe? Algoritmo? Eu falei, é, qualquer um, cara, boa sorte, para mim não tem problema. Tipo, ah, eu não sei. Aí, puta, eu dou aquela respirada, eu falei, não, eu não estou aqui para te cobrar, cara, eu quero te ajudar a implementar, eu vou te ajudar na linha de raciocínio, eu só preciso entender como você pensa. Bom, eu sugiro algum algoritmo, em geral, eles não sabiam nenhum algoritmo, e eu sentei e falei, ó, a lógica do algoritmo é essa. Aí, assim que eu expliquei como funcionava o algoritmo, aí o cara conseguiu ir lá e implementar. Mas eu acho que, o porquê que eu estou falando de algoritmo? Quando a gente aplica para uma empresa de fora do Brasil, cara, segunda entrevista é algoritmo. Você vai sentar e vai implementar aquele algoritmo. E não é só implementar, depois de implementado, você vai explicar e o cara vai falar, agora otimiza. Aí você vai e otimiza, aí o cara, otimiza, otimiza. E ele vai tentar entender até onde você vai, sabe? Então, como eu vivi um pouco mercado fora, algoritmo é muito comum. E quando eu venho para o mercado nacional, cara, eu acho que, eu conheço pessoas que sabia ali dentro da entrevista e foi contratado, mas a maioria, assim, não tinha noção do que era algoritmo. Então, eu não consegui colher o feedback e o porquê. uma que eu não sou formado em informática, eu sou matemático, né? putz, eu não consigo, eu não consegui ter o feedback para entender o porquê realmente as pessoas não sabem algoritmo. Putz, está na grade curricular, cara, não é possível que você não lembre de um algoritmo, sei lá, sorteia qualquer um, sabe? E isso foi uma das coisas que eu senti falta, tipo, pode ser que o pessoal tenta aprender para aplicar, sabe? E não aprender a teoria, mas se você quer ser um engenheiro, um arquiteto, sei lá, dá o nome que você quiser, você vai precisar da teoria. Mais alguma pergunta? Ô, manda lá. Meu nome é Henrique, eu sou programador, eu entrei numa empresa tem dois anos e quando eu entrei lá, já me falaram, ó, você vai aprender Go, porque a gente vai substituir algumas APIs que a gente tem. Estou nervoso aqui. Tranquilo, manda lá, aí eles falaram, você vai aprender Go, porque a gente vai substituir umas APIs, aí eu comecei a aprender e nós passamos do PHP para o Go. e junto com isso também alguns colegas começaram a aprender a trabalhar com Docker e a gente colocou a API em Go dentro do Docker. E a gente conseguiu substituir vários servidores por um, por exemplo, reduziu, tipo assim, de 10 para um, mais ou menos isso. E aí você falou que tem poucas pessoas trabalhando com Go. E, assim, eu vejo muito benefício no Go. Eu queria te perguntar assim, por que você acha que as pessoas não usam o Go? Bom, é uma pergunta complicada, né? Mas, o porquê eu comecei a usar Go? Eu acho que, eu vou me colocar aqui como referência, mesmo não podendo ser uma que eu contribuí com esse negócio, lá atrás, eu estou falando lá atrás, 2015, cara, eu comecei a usar em produção dentro da Nouvelle porque eu gostava. Ah, mas você trabalhava com Python, Python tem assim, que aí, você precisa de Go? não, porque eu vou colocar um cache na frente disso, sabe? Vai ter um servidor DNS para bater requisição e ele vai aguentar o tranco ali. O porquê que eu comecei a usar? Porque eu gostava, cara, porque eu contribuí com aquele negócio e eu achei que fazia sentido. Isso lá atrás. Hoje, eu consigo justificar tecnicamente porque que a gente usa Go, mas a gente não usa tudo Go. Então, o Go, ele tem algumas vantagens e tem ambiente que ele não vai performar bem. Então, eu acho que isso para qualquer tecnologia, ela não nasce à toa, né? Ela nasce para resolver algum problema específico, apesar que Go parece uma bala de prata, cara, eu usaria em bastante lugar, mas não existe bala de prata, existe problemas ali também. Então, puta, tentar entender o porquê que aquela tecnologia existe. E as empresas que não usa, pode ser que não que a saída da zona de conforto, cara, porque eu vou te dar um exemplo que a gente atende o Bradesco. Dentro do Bradesco, quando eu propus desenvolver o software que ia rodar em produção no Bradesco em Go, nossa, cara, virou um Aue ali. Não, mas o que é isso? Deixa eu entender. Eu falei, não, vamos fazer diferente. Esse software era só para tirar a informação de lá de dentro. Falei, o que você usa? Ah, a gente usa Java. Eu falei, putz, eu não gosto muito disso, cara, mas se tem que mexer, eu vou sentar e programar nisso. Mas eu estou falando do Avelino. o meu time, cara, eu vou escutar uma pacaceta disso. Aí eu fui tentar entender o porquê Java, porque eles rodam a JVM lá, o servidor de aplicação é JVM. Eu falei, tá, mas então eu posso rodar qualquer coisa que roda na JVM? Eles não entenderam e falaram sim. Bom, no final, esse software que eu estou falando em específico virou Closure. Closure. Por que Closure? Porque eu gosto. Porque eu, Avelino, gosto. Alguém do time me conhece? Não. Hoje sim. Mas eu sentei lá, escrevi, expliquei como funciona aqueles negócios malucos de Closure, de Funcional, que eu escolhi, eu acho que é a pior linguagem, né? Funcional e dialeto lisp. Deu uma confundida no cérebro do pessoal. Mas, bom, o porquê que o pessoal não usa para não sair da zona de conforto? Essa seria a minha primeira resposta, mas aí é caso a caso. Mais alguma pergunta? Bom, obrigado e eu estou por aí. Valeu. Obrigado.